Música O presidente da LERJ, deputado André Ceciliano, reuniu autoridades estaduais, municipais e da bancada federal do Rio de Janeiro na última quarta-feira para um debate em que foram definidas estratégias de defesa do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. O governo federal agendou para o dia 8 de novembro uma consulta pública para a concessão do aeroporto Santos Dumont, que tem como objetivo expandir o número de voos domésticos e internacionais no local. Essa concessão pode decretar a falência do Galeão e causar um impacto econômico gravíssimo ao Estado. A Prefeitura do Rio elaborou um documento que será encaminhado à Brasília com propostas que, de acordo com o prefeito Eduardo Paes, modificam o modelo de concessão definido pelo governo federal e que são essenciais para evitar a perda da competitividade econômica do Rio. Uma dessas propostas é a restrição de voos diretos, partindo do Santos Dumont, para cidades localizadas a mais de 500 quilômetros da capital fluminense, com exceção de Brasília. De acordo com o prefeito, a competição entre os aeroportos será muito prejudicial para o Estado e para a cidade do Rio. A qualquer custo, nós temos que evitar que a concessão do aeroporto Santos Dumont se dê da maneira que está se dando. Isso é um crime contra o Rio de Janeiro. É curioso, porque é um governo cheio de gente do Rio de Janeiro e que não demonstra o menor carinho a preço pelo impacto negativo que isso pode gerar para a nossa cidade e para o nosso Estado. Uma outra proposta que surgiu durante a urgência foi a de garantir, nos termos da concessão do aeroporto Santos Dumont, a isonomia do Rio de Janeiro para tratar da questão aeroportuária e para fazer a coordenação operacional dos dois aeroportos, assim como acontece em Minas Gerais. Uma gestão integrada que garanta que o Galeão e o Santos Dumont atuem de forma complementar evitaria um impacto negativo não só para o turismo do Estado, mas para toda a economia fluminense. Antônio Queiroz, presidente da Fê Comércio, reforçou que o aeroporto Tom Jobim é extremamente importante, não só para o transporte de passageiros, mas também para a importação e exportação de cargas. Queiroz enfatizou que o Santos Dumont não tem estrutura para suportar o aumento substancial da demanda. Vamos imaginar, voltando a imaginar, utopicamente, de que o Galeão efetivamente parasse. O Santos Dumont tem limitações sérias, como o prefeito colocou muito bem, inclusive com licenciamento que é frágil. Se eventualmente houvesse um aumento substancial de tais atividades para o Santos Dumont, ele não suportará e ele não tem como ampliar a sua capacidade, ou pelo menos ampliar de uma forma substancial. Quando existem dois aeroportos, eles são complementares, eles não podem se canibalizar. Os participantes da reunião destacaram a importância do Galeão para a zona norte da cidade, para toda a região metropolitana e para os próprios estados vizinhos. O secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, disse que o governo está trabalhando para que o aeroporto Tom Jobim consiga voltar a operar como sempre operou e a ser a porta de entrada não só do Rio, mas de todo o Brasil. Segundo ele, com a redução do ICMS do querosene na aviação do estado, a America Airlines vai retomar os voos diretos para Miami e Nova York a partir de novembro e a Gol também vai voltar a ampliar a operação no aeroporto. O secretário informou ainda que a polícia militar vai implantar dentro de 15 dias um novo esquema de segurança para a linha vermelha e afirmou que, apesar dos desafios, nada justifica o esvaziamento do Galeão. A gente tem que deixar muito claro que a nossa posição não é de esvaziamento do Santos Dumont. A gente precisa encontrar o equilíbrio. O Santos Dumont é muito importante para o Rio de Janeiro, para o turismo e para a economia como um todo, mas deixando clara a sua vocação. Eu tenho convicção que, com essa proposta colocada no documento da prefeitura, de cravar o raio de 500 quilômetros, exceto o ano Brasília, o aeroporto de Santos Dumont consegue sobreviver e ter saúde para sobreviver com tranquilidade. E a gente consegue potencializar o hub do Galeão. A LERJ, o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura, os representantes da indústria e do comércio, deputados e senadores vão se reunir em uma força-tarefa para impedir que a consulta pública anunciada pelo governo federal aconteça em novembro, nos termos em que a concessão foi anunciada. O senador Carlos Portinho participou da reunião e convocou a todos para uma sessão presencial no dia 22 de outubro no Senado. Além disso, o deputado federal Otávio Leite também está organizando uma audiência pública conjunta para pressionar o ministro de Infraestrutura e o presidente da República na tentativa de evitar o que está sendo considerada uma catástrofe para o Rio de Janeiro. O presidente da LERJ, deputado André Ceciliano, reforçou que o Estado precisa usar das armas que tem para evitar o fechamento do Galeão. Uma das estratégias acordadas é que, caso o diálogo com a União não seja bem sucedido, o governo do Rio suspenda a licença ambiental do Santos Dumont, limitando trechos, número de voos e passageiros. Não dá para querer viabilizar um aeroporto de uma pista de 1.300 metros. Quando temos pista de 3.200, de 4.000 metros aqui no Galeão, parece que eles estão de propósito jogando para quebrar a concessionária do Galeão. Precisamos usar o poder político do Estado. Da forma que está sendo conduzida, essa concessão é para que possa ter um recurso a mais na outorga. Estão cometendo um crime, transferindo os voos do Galeão para o Santos Dumont para aumentar a outorga. Se nós não exercemos uma pressão aqui, caçar licença, alguma coisa tem que ser feita. Tem que conversar. Logicamente, é sempre bom conversar. Mas o que se aponta é que se nós não fizermos um movimento de tensionar e de radicalizar, não teremos sucesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto